Fala galera do YouTube, quem fala é o João Vitor Ortiz e eu estou começando mais um vídeo aqui no canal Bom galera, hoje está começando mais um vlog diferente aqui nesse canal Galera, hoje é meu quarto dia de férias, na quarentena e eu não estou fazendo nada, nada, nada Como já ia falar para vocês nos vídeos anteriores, eu não estou fazendo nada, nada, nada E meu, hoje está com a notaria 14% The better chance E galera, sobre o microfone que eu ouvi falar para vocês em alguns vídeos atrás Que eu mandei para a loja que eu comprei, que foi a própria vendedora dessa câmera, a Canon E eu enviei meu microfone para lá e eles não me falaram mais nada depois disso E agora eu vou mandar um e-mail perguntando quais eram as sequências que eles vão fazer Se eles vão me enviar um novo, quando que eles vão me enviar um novo Para saber o que eles vão fazer com o microfone que eu vou receber Porque o meu estava estragado, né galera E eu vou mandar um e-mail aqui para eles para ver como é que está as coisas E vou dar uma gravata para vocês E agora eu tenho que limpar essa câmera aqui que eu passei o dedo e ficou tudo sujo Galera, e antes de eu ir lá para o computador para mandar um e-mail para a Canon Acabou de chegar um moço que limpeu na minha piscina aqui na minha casa E eu vou mostrar para vocês o que que eles fazem Quando eles limpam, eu vou lá na sacada da minha unha Para eles não ver que eu estou filmando eles Porque eu não sei se eles vão me levar a filmar eles E aí deixa eu ver se eles estão aqui E galera, olha quem está aqui Azulinha, muito bonitinho E aí deixa eu ver o coração que aparece em todos os vídeos Essa lindezinha Mais amor Galera, vou mostrar eles aqui para vocês Estou filmando essa cara da minha unha Vou mostrar as coisas aqui Como é que eles limpam sem eles verem que eu estou ouvindo o que mostraria eles Gente, já abri o e-mail aqui para mandar para a Canon Para perguntar o que está acontecendo Porque eles não falaram mais nada Mas eu não sei se tem alguma coisa a ver com feriados Porque aqui na minha cidade a gente está tendo dois feriados Mas deve ser por causa disso, né? O microfone chegou lá na Canon sexta-feira passada Eu não sei que dia que eu vou soltar esse vídeo Então pode ser que... Se eu já estou confuso para vocês Então eu não vou ficar falando muitas datas Porque eu não sei o dia que eu vou soltar esse vídeo Que eu estou gravando hoje para vocês Mas provavelmente não vai ser hoje que eu vou postar Porque hoje demora um pouco O processo de edição O processo do Photoshop Das coisas que eu faço para o vídeo ficar perfeitinho para vocês E eu acho que eu vou soltar só a semana que vem Daqui uns sete dias, mais ou menos Porque eu estou com muito vídeo adiantado Galera, eu vou fazer até melhor do que mandar um e-mail para eles Eu vou ligar aqui no 0800 Eu não sei se pelo celular eu consigo ligar no 0800 Mas eu vou tentar aqui Galera, eu vou tentar ligar lá Eu acho que eles é lá de São Paulo E vamos ver se vai dar certo Porque o 0800, se eu não me engano É só telefone fixo que eles conseguem fazer Mas vamos ver se dá certo Mas se não dá Se não der certo Eu vou ligar no telefone 49 Do DD11 Eu acho que é lá de São Paulo também Bom, não estou falando nada Eu vou colocar no microfone para vocês escutarem Aí, galera, não completou Vamos ligar no São Paulo mesmo Vamos ver, galera Agora vamos ver se vai O número está igualzinho Galera, o número está igualzinho aqui Se eu for necessidade de esclarecimentos adicionais Estaremos à sua disposição Dois pontos no número Para grande São Paulo e 0800 Para demais regiões do Brasil E nenhum dos dois completo não atende Eu acho que esse número aqui não deve estar atualizado Mas vou tentar enviar um e-mail aqui Para ver se eu consigo achar eles Vou enviar um e-mail, galera Eu decidi aqui E o título do e-mail vai ser assim Preciso ser respondido E coloca dois pontos de exclamação Porque a pessoa vai ler e vai falar assim Não é? O que essa pessoa quer? Vai ficar mais evidente para elas Então, se vocês querem ser respondido Em algum e-mail precisar de urgência Coloca esse título Porque com certeza eles vão te responder Então, se você for necessidade de esclarecimentos adicionais Então, se você for necessidade de esclarecimentos adicionais E aí 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 E depois vocês enviam Galera, ó Acabei de enviar um e-mail aqui para eles E eles já até me responderam, inclusive Só que foi aquelas mensagens automáticas de robôs, sabe? E quando você manda uma mensagem, fala assim Recebemos o seu e-mail Estamos analisando E em breve estaremos em contato Alguma coisa assim Aquelas mensagens automáticas que eu disse É sério, sabe? E agora vamos esperar para ver o que eles vão falar mais E galera Como rotina aqui no canal Agora eu vou lá Iritar minha cachorrinha Iritar entre asas Porque eu sempre brinco com ela, né? Na verdade Não posso maltratar os animais E agora eu vou lá Uma gastada na energia dela Brincar um pouquinho com ela Porque até ela sente-se preso aqui Dentro da minha casa Por causa aqui Por causa dessa quarentena Porque antigamente eu andava com ela para sear E agora eu não faço mais nada disso Por causa do vírus, né? Então agora eu vou lá dar uma brincada com ela Antes que ela fique triste Galera Agora eu vou brincar um pouco com a Zoe E para gastar um pouco da energia dela Porque essa cachorrinha tem muita energia Porque como eu já havia falado para vocês Senão ela não dorme à noite, né? E eu tive uma ideia diferente de brincar com ela Eu peguei meu carrinho de controle remoto O que corre bastante por sinal Vou deixar ele aqui do lado dela Para ela ir correndo atrás Porque tudo que anda do lado dela Ela vai atrás Porque ela é muito curiosa Para saber o que é Então vou ligar o carrinho de controle remoto Vou ficar dando volta aqui em cima E ela vai correr atrás Vou mostrar para vocês Deve ser muito engraçado Eu não sei se ela vai ter medo Ou se ela vai gostar de brincar com isso Mas é isso que eu vou descobrir hoje Galera, ó Peguei aqui o carrinho de controle remoto aqui, ó E vou deixar aqui do lado da Zoe Para ver o que ela vai fazer Vamos ver o que ela vai aprontar Se ela vai ter medo ou não Olha aqui, gente Bom, assim parado Ela não tem medo não, eu acho, né? Mas esse carrinho está aqui, ó E Zoe? É, eu acho que ela está um pouquinho com medo sim, viu? Mas galera, antes eu preciso abrir ele Colocar a bateria E regular as coisinhas dele aqui Porque faz tempo que eu não ando com ele Deixar a câmera que grava quando Galera, já regulei o carrinho aqui E agora eu só preciso ligar ele E ver a reação da Zoe Para que eu vou fazer aquele negócio lá Que eu falei para vocês Vou pegar as coisas dele aqui Galera E agora vamos ver a reação da Zoe E galera, agora vamos ver O que ela vai arrumar O que ela vai pensar Não é que ela veja esse carrinho Correndo atrás dela Se ela vai ter medo ou não Ou se ela vai brincar E gostar de brincar com ele Vamos ver Vamos lá, galera Deixei a câmera parada aqui E vamos ver o que a Zoe vai fazer O carrinho está aqui Vai lá, Zoe Galera, ela está com medo, gente E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E galera, como vocês viram aí, a Zoe não brincou com o carrinho, infelizmente. Engraçado que o do meu irmão, muito menor que o meu e corre menos, ela tá gostando e tá latindo com ele, olha isso. Com esse ela tá brincando, agora com o meu que tava muito mais rápido ela não tava brincando, acho que ela tava com um pouco de medo. Mas eu acho que ela ainda tá com medo desse, na real. Vocês viram aí, o do meu irmão ela tá gostando, ela tá até trabalhando minha gravação agora latindo. Mas esse daí inclusive ela gostou, ela tá até brincando, pulando em cima dele. Nossa, é muito legal de ver, fica vendo. Não, olha isso. Olha lá galera, ela tá gostando. Galera, vai entender a cabeça dessa cachorrinha, véi. Muito maluquinha, olha lá. Muito fofinho brincando, né gente? Galera, como vocês viram aí, a Zoe não deu a mínima bola pro meu carrinho. Na verdade ela ficou até com medo, ela não gostou de brincar com o meu carrinho azul. Eu acho que é porque ele é mais sábado e ele faz mais barulho. Já o do meu irmão, ele é menor e ele não corre tanto. Aí ela se familiarizou mais sábado e até brincou com ele, né Zoe? Né Zoe, né? Fala aí. Fala aí pra galerinha. Fala aí. Oi. E galera, agora eu não sei o que eu vou fazer, eu acho que vou brincar um pouco mais com a Zoe. Vou jogar uns brinquedinhos pra ela ir lá buscar. Como sempre, igual os cachorros brincam com ele. Vou jogar a bolinha pra ela ir lá buscar. E a bolinha, eu tenho certeza que ela brinca. A bolinha, ela brinca. Olha lá, ela já vai correndo lá. Ó. Galera, passou um tempo depois daquela vez que eu gravei pra vocês. Eu acho que passaram umas duas horinhas, eu já comecei a editar esse vídeo aqui que eu tô gravando agora. E galera, hoje de novo, o céu no quarto da minha mãe tá muito bonito, galera. Só pra vocês verem de cá, dá pra vocês verem o amarelando o céu. Galera, olha isso, é muito bonito. Pera aí, deixa eu aumentar o isso. Galera, novamente, olha que céu muito bonito que é aqui. Nossa, this is very beautiful. É muito bonito, galera, esse pôr do sol aqui no quarto da minha mãe. E galera, como eu tô de férias aqui da escola, eu não tenho nada, nada, nada pra fazer. Vocês tem uma ideia. Galera, eu tenho que ficar pensando o que eu vou fazer a próxima vez. Por causa que eu não tenho nada pra fazer realmente. Tipo, eu fico ficar no YouTube jogando Valorant. Como eu já tinha falado pra vocês, né? Esse jogo é bem legal. Tipo, eu não fico fazendo essas coisas o dia inteiro. Porque se eu fizesse o dia inteiro também eu ia ser louco. Mas eu paro, penso na vida um pouco. Penso que eu vou gravar pra vocês algum conteúdo diferenciado que vocês vão curtir. E também, galera, eu fico pensando quando isso tudo vai acabar, essa quarentena tudo. Mas eu acho que isso tá vindo por breve. Porque eles já estão testando bastante vacina nas pessoas. E eu acho que isso aí já deve tá acabando, galera. Mas eu não tenho certeza. Pode ser que não esteja acabando. Mas tomara que esteja acabando isso pra gente voltar a fazer as coisas que a gente fazia. Cada um fazia a coisa que gostava. E voltar ao mundo normalmente, como deveria ser, né? Galera, já anoiteceu aqui na minha cidade, como vocês podem ver. Já tá de noite, já já tomei banho, já fiz as coisas. E agora faltou juntar pra gravar com vocês aqui, galera. E como sempre, eu não sei o que eu vou fazer hoje. E bom, galera, infelizmente estamos chegando ao fim de mais um vídeo no canal. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo. E também se inscrever no canal caso você ainda não for inscrito. E galera, comente aqui embaixo se vocês estão gostando dessa ideia de Daily Vlogs. Porque eu vou estar lendo todos os comentários. E vou estar lendo o seu feedback também, se você estiver gostando ou não. E vou curtir o seu comentário, galera. E foi isso. Vou lendo o nosso canal. Tchau!